Os bombos e as maltas fazem a festa brilhar. Vêm todos gratuitamente para o Xambrás de Nadar. As fogueiras e as merendas fazem parte da tradição, cada um com sua malta convivendo em união. A chouriça achada na brasa não pode ficar atrás. Faz parte da tradição da merendinha do Xambrás. Se o dia está a seu alheiro, é uma grande animação. No mundo se come a merenda em convívio e reinação. É a festinha de Xambrás com toda a sua beleza. É a festa mais popular que existe na redondeza. É uma festa tão antiga que já ninguém se recorda como tudo começou. São memórias de outrora que foram passando de geração em geração. A festa de Xambrás dos Montes ocorre todos os anos no primeiro domingo a seguir ao dia de Xambrás no Lugar dos Montes, uma pequena localidade do Conselho de Trancoso. A Romaria a Xambrás enche este lugar situado no supé da Serra do Pisco de música, tradição, gastronomia e religião. Começou por fazerem, para as pessoas virem e começarem a assar aqui as merendas para fazerem convívio. Como era no tempo das matações, antigamente só era o porco, é que era o tradicional. E ficava nessa altura, e então toda a gente trazia a chouricinha e um bocadinho de orelha, e vinham aqui à festa, faziam a arrumagem e comiam. Não é uma festa igual a tantas outras, tem algumas tradições bastante peculiares, entre as maltas, as merendas e até os varapaus que são empunhados no ar. Antigamente, quando eu era ainda criança, só haviam um bombo e uma caixa. Da Venda do Sepo, de Rui de Munhos e de Miguel Choco. Depois é que os outros começaram a vir também. Antigamente, os de Carapito não traziam bombos, mas traziam sempre as concertinas e faziam aqui grandes bailes, que era quem animava a festa dos montes. Era sempre a maior malta. Hoje já têm bombos também. Santa Maria, Mãe de Deus, que morai por nós, que é de hoje. Adore a honra do nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com Deus. Depois da missa e da procissão, em honra de São Brás, diversas maltas, assim chamados, os grupos organizados de tocadores de bombos, caixas, flautas, acordeões e concertinas, mas, oriundas de aldeias à volta da Serra do Pisco, como Miguel Choco, Venda do Sepo, Rio de Munhos, Vila Novinha e Carapito, continuam a manter a tradição. Cada aldeia apresenta a vivacidade dos instrumentos musicais às centenas de pessoas que rumam a esta pequena aldeia, onde os bombos e as concertinas é com a noara. Este grupo de bombos faz este ano, nesta precisa data, que foi aqui que ele nasceu no São Brás, faz 15 anos. Consta-se que, há uns anos longínquos, a nossa aldeia já teve um grupo de bombos, que é os caldeireiros também, até então desistiram, e nós, através daqui também, foi uma fonte de inspiração aqui no São Brás, juntámos alguns amigos, jovens, e não jovens, malta jovem, de espírito, e fizemos os nossos próprios bombos, e começámos então uma nova era de grupos de bombos dos caldeireiros. Toda a vida já me lembra lá haveria bombos. Já no tempo dos meus pais, já havia bombos, mas era só um bombo de uma caixa. Mas sempre me lembra a ver, mas ainda não eram de terraixas, nem nada, era de cordas. Agora nós é que já mudámos tudo, fizemos mais bombos, mais caixas, e mudámos as terraixas, que é mais fácil. Isto é uma tradição mesmo, de vir aqui aos montes? É uma tradição, livremente por nós, nós mesmos. Não somos obrigados de cá vir, nós é que estamos de cá vir. Já vem de antigamente, toda a vida, isto. Aqui vêm cá muitas maltas, vêm de muitos lados. E depois aqui vejo muitos amigos, é uma amizade, que temos todos uns com os outros. Com as maltas, chegam também as pessoas provenientes das aldeias vizinhas e da cidade, com as típicas merendas partilhadas, onde não faltam os enchidos, o queijo, o vinho e a sangria. Aqui paira no ar o sabor da história, numa das tradições mais genuínas do Conselho de Trancoso, que é a Feste de São Brás dos Montes. A Feste de São Brás dos Montes. Tchau! A CIDADE NO BRASIL